E agora vamos ao comentário de cultura com César Tioca. O grande ator que é Renato Borg resolveu comemorar seus 60 anos de teatro de maneira diferente. Abriu a própria casa para apresentar o clássico texto de Samuel Beckett, fim de jogo, na versão integral. Uma plateia para apenas 30 pessoas foi montada na sala do apartamento de andar térreo, num prédio da Alameda Santos, onde o ator mora desde 1957. O cenário é feito com móveis e objetos da casa. A presença dos pais, que na marcação original da peça são dois atores dentro de latas de lixo, Borg apresenta em porta-retratos com fotos de seus próprios pais. Com ele em cena está o ator Elcio Nogueira Seixas. A direção é de Isabel Teixeira. A entrada é gratuita e retirada na bilheteria do Itaú Cultural, a uma quadra do apartamento, junto com um mapa de encaminhamento. E está em cartaz, no Sesc Pinheiros, o monólogo O Testamento de Maria, com a atriz Denise Weinberg. O texto do irlandês Colm Toibin é sobre os últimos anos de vida de Maria, mãe de Jesus, perseguida e no exílio, tentando decifrar os mistérios que cercaram a crucifixão do filho. Sobra para todos os envolvidos, romanos, anciões judaicos, discípulos de Cristo. No texto, Maria se revela uma mulher de grande estatura moral. A peça estreou na Broadway, numa produção que teve o apoio do Irish Theatre Board. A concepção e direção da montagem brasileira é de Ron Daniels, até 14 de fevereiro. E no Sesc Belenzinho estreia amanhã o espetáculo Guerrilheiras ou Para a Terra Não Há Desaparecidos. Puxando o elenco está a atriz Gabriela Carneiro da Cunha, que concebeu o roteiro baseado em histórias de 12 mulheres que lutaram e morreram na guerrilha do Araguaia durante a ditadura militar. A dramaturgia é de Grace Passot e a direção de Georgette Fadel. Três mesas de debates que discutem o feminino, a resistência, a guerrilha e a poética complementam a temporada do espetáculo que só vai até o fim do mês. Boa noite.